Fala aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje pessoal eu tô com a presença ilustre da tia Lu, galera, isso mesmo. Então hoje a participação especial da tia Lu, se vocês querem ver outras participações dela, coloca aqui embaixo nos comentários, né tia Lu, é isso? Isso. Então galera, vou mostrar hoje pra vocês essa casa aqui ó, com três quartos, pensa numa casa bonita, tá show de bola essa aí? Tá linda. Tá aprovada tia Luciana. Maravilhosa. Então galera, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês e olha a vista dessa casa aqui. Tia Lu, qual que é a nota dessa vista aqui? Nota 10. Nota 10. Então galera, essa casa aqui ó, fica no loteamento Nova Indaial, pra quem não conhece, tá? É uma região muito boa, de acesso fácil BR-470, acesso fácil pro litoral, pra Serra Catarinense também. Então, vem cá, deixa eu mostrar pra vocês. Ela ainda tá em fase de construção, pessoal. Aqui na frente depois vai ser colocado cerca, né, aqui vai ser colocado também um portão. Então aqui ó, a gente tem a passagem de carro na lateral, já foi feito toda essa parte aqui ó, de concreto pra subida, né. Então é bem importante que aqui a consultora fez essa parte concreto. Por quê, pessoal? Porque senão vem a chuva e carrega, né, todas as pedrinhas embora, né tia Lu? É isso? Não pode. E daí não pode, tá? Aqui na frente já foi colocado grama, né, foi colocado também essa subidinha aqui. Tem alguns detalhes ainda pra serem feitos nessa casa, tá pessoal? Mas ó, aqui ó, a gente tem uma janela de canto, tá? Pra dar uma imponência. Essa casa aqui ó, também, ela é feita toda em platibanda. Tu gosta desse estilo de casa, tia Lu? Eu aprovei esse tipo de casa. Tá aprovado? Tá linda. Então, galera, então tem bastante detalhes essa casa aqui, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante, tá? Ó, aqui ó, na parte de cima a gente tem as pingadeiras também. E aqui ó, pode subir agora, tia Lu. Hoje é o primeiro dia da participação da tia Lu, né? É isso? Tô tremendo. Tô tremendo. Então, galera, olha só essas pedras aqui ó, que foram colocadas aqui na fachada. Eu particularmente gosto bastante. E tu, tia Lu, gosta? Eu gostei. Novidade. Novidades? Pedra-ferro, tá? Então, foi colocado aqui ó, soleiro em granito também. E aqui ó, galera. Essa casa é aquele estilo, né? De sala e cozinha conjugados. Então, tem um espaço bem bom. A tia Lu tá ali na parte da sala. E eu tô aqui ó, na parte da cozinha. Então, vocês conseguem ver o amplo espaço que tem aqui nessa casa, tá? Então, foi colocado também ó, todo o revestimento, né? Aqui ó, de piso branco com fuga de um milímetro, como vocês podem ver. Aqui ó, foi colocado uma janela também, né? Na parte da cozinha. Então, vai ser colocado. Depois, vocês podem colocar pia pra lavar aquela louça legal, né? Tia Lu, é isso? E o que que eles têm que fazer? O que que a mulherada que assiste que o vídeo tem que fazer? Colocar o maridão pra lavar louça, é isso? Isso, boa ideia! Tem que ser, né? Tem que ser mesmo. É, galera. E aqui ó, também. Depois vocês vão fazer aquela mesa de jantar bonita, né tia Lu? Que nem tu tem lá na tua casa, né? Aquela bem bonitona assim, né? Grandona. Grandona, isso ó. E daí, tem duas janelas também que foram colocadas. Então, abertura ó. Aqui ó, pra cima e pra baixo, tá? Simples, fácil e prático. Tem algumas coisinhas pra fazer ainda nessa casa, tá? Pessoal, então, eu tô mostrando ela ainda em fase de término, tá? Aqui também ó, a janela de canto, né? Que o pessoal gosta bastante. Só que ela foi colocada um janelão. Tu gosta desse tipo de janelão aqui, tia Lu? Dá sim, bastante claridade. Bastante claridade pro ambiente, né? É. E tu sabia também que a casa, a gente já pinta assim ó, de branquinho pra já dar essa claridade no ambiente? Mas isso ali ajuda, né? Isso ajuda, né? Ó. Ó, então, aqui a gente tem uma porta também bem trabalhadinha, tá? Ó, falta ainda a parte de fio elétrico, de iluminação, tá? Na casa. Mas vocês conseguem ver, né? Nesse vídeo aqui ó, que só com a iluminação ambiente do dia, já tá super ok, tá? E o quarto aqui a gente tem também um quarto bem grande, tá? Então, tranquilamente, só que esse aqui ó, não é o da suíte, né tia Lu? Não, não. Esse não é o da suíte. Então ele é um quarto grande, mas não é a suíte. A suíte vai ser maior, né? Tá. É. É ó. E aqui ó, a gente tem uma janela com duas folhas, soleiras em granito e olha a vista desse quarto. Mostra pro pessoal, tia Lu. Hã? Ai, nossa. Olha essa vista dessa casa aqui. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não perca a oportunidade, porque essa casa, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá disponível, né? Depois eu já não sei mais, né tia Lu? Não, não sei mesmo. É. E aqui ó, a gente tem um banheiro social, ó, com esses revestimentos aqui na parede, piso branco. Lu, o que que tu prefere? Piso branco ou um pisozinho mais escuro na parte do banheiro? Não, tem que ser branco. Tem que ser branco pra ti? Branquinho. Com esses revestimentos, assim, esses detalhes? Ou todo branquinho? Não, não, esse detalhe eu aceito. Esses detalhes tu gosta? A linha do nicho. O nicho também? Não, não. Aprovado. O nicho tá aprovado também? Com certeza. Galera, dá a opinião de vocês aqui, é importante a opinião de vocês. E não esquece de se inscrever no nosso canal, porque alcançamos os 100 mil, tia Lu. Alcançamos os 100 mil. Demos uma meta pros nossos amigos aqui do nosso canal e eles cumpriram, tu viu? Hã? 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 Galera, esse aqui é o quarto menor, tá? Então já tem um espaço bem bacana. Aqui a gente consegue colocar a parte de cama, tá? E aqui a gente consegue colocar a parte de guarda-roupa, tá? Então vocês conseguem ver que tem um espaço bem legal o quarto pra criança. É isso, né? Isso mesmo. Então, lembrando que essa casa aqui, ó, ela tem três quartos. Olha o tamanho dessa suíte aqui. Então essa suíte é bem grande, tá, pessoal? Ó, e aqui, ó, a gente tem a parte de janela com quatro folhas também. Lu, tu prefere janela com quatro folhas ou com duas? Ah, quatro, né? Bem melhor. Quatro, né? Como essa aqui, né? É? Então, galera, quero saber a opinião de vocês. Aqui, ó, soleiro em granito também. E a gente tem a vista aqui, ó, pra essas montanhas, ó. Olha só a vista que a gente tem pras montanhas. E hoje o dia tá colaborando, né, Tia Lu? Tá lindo. É, galera. E, ó, aqui, ó, estamos agora na parte de banheiro, tá? Então aqui, ó, dá pra colocar aquele box até o teto. Tu gosta daquele box até o teto? Eu tenho em casa. Tu tem em casa? Chique? No último. É bom, né? Porque daí não fica embaçado o espelho, né, essas coisas, né, Tia Lu? Hã? É. Então aqui, ó, também foi colocado o nicho. Então esse banheiro aqui, ó, ele é igual ao banheiro social, mas é um tamanho bem legal, bem espaçoso, tá, pessoal? Ó, vou dizer um negócio pra vocês. Eu já sei. Vocês vão me cobrar as medidas dessa casa aqui. Mas, pessoal, eu ainda vou dever pra vocês, porque a gente ainda não tem editor de vídeo, né, Tia Lu? Mas logo a gente vai ter, né? Porque o pessoal sabe aqui que a gente agora abriu a imobiliária, então a gente tá estruturando tudo, tá, pessoal? Então, só vou pedir um pouquinho de paciência pra vocês, mas se vocês quiserem que depois eu grave um outro vídeo mostrando essa casa aqui com as medidas, coloca aqui embaixo os comentários, tá bom? Ó, porta também da cozinha que dá pra área de terreno. O terreno é bom, Tia Lu? É lindo. É lindo? É gigante. É. Então, galera, vamos lá, vem cá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha isso aqui, gente. Olha esse espaço de terreno que a gente tem aqui, né, Tia Lu? Lu, o que que tu iria fazer aqui atrás? Conta pra nós. Abre esse teu coraçãozinho pra nós. Se prepara. Uma área de festa. Ah. Linda. Ah. Dá pra fazer garagem também aqui nos fundos. E olha só, uma piscina. O que que tu acha? Eu gostei. Quando tu falou piscina, pra mim já tá aprovado. Porque tu sabe que eu gosto de piscina, né? Meu, parece um peixinho. Gente, eu gosto muito de piscina. E olha só, Lu, vem cá, mostra aqui pro pessoal. Olha só, imagina, tu fazer uma área de festas aqui atrás, tá? E ter essa vista aqui, dessas montanhas aqui, desse verde todo, desse vale lindo, maravilhoso. Hã? Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Por isso que eu falo pra vocês, tá? Essa casa aqui tá super, super completa. E ó, gente, tem passagem aqui ó, na lateral, tá? Tem a passagem aqui na lateral. E ainda, tem a passagem de carro, aqui ó, na outra lateral. Então, tem bastante espaço essa casa aqui, pra vocês que procuram espaço, casa boa, qualidade de vida. Né, Tia Lu? Mais alguma coisa? O lugar é incrível, perto de tudo. É bonito, né? Mercado. Ah, faculdade também, a Unia Selv, né? Isso. Pra quem não conhece, a gente tem a Unia Selv aqui. E olha só a vista aqui que a gente tem aqui, Lu. Hã? Da frente da casa aqui. Bonito demais? Muito. Muito bonito, né? Fim de tarde, aqui tem um pôr do sol poderoso. É, o pôr do sol, ele fica pra lá, tá pessoal? Então, assim ó, imagina vocês chegando aqui nessa casa, final do dia, depois daquele trabalho, né, exaustivo, e você pegar, sentar aqui ó, na sua varandinha, né? Lu, sentar aqui na varandinha e ficar observando o pôr do sol, né? Só apreciando. Não tem preço, né? Não. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a Tia Lu não tenha incomodado vocês aqui nesse vídeo, né, Tia Lu? Meu Deus. Tu acha que o pessoal vai gostar da tua participação? Pelo amor. Chama aí, gente. Querem mais um. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa, porque eu sei que a Tia Lu, ela é meia metida, tá? Mas, a gente se vê no próximo vídeo e eu espero vocês aqui também. Não esquece de se inscrever, deixa de dar o joinha também e a gente se vê no próximo vídeo do nosso canal. Valeu!